Sou Fernando Andrade, secretário do Serviço Urbano de Tapestrica da Serra. Estou aqui representando o prefeito Dr. Nakano. Estamos aqui com o presidente da Câmara, Raul Santos, vereador Alan Dias, vereador Toi Paraíba, vereador Quinho Brito e o nosso diretor regional, Corinho. Nós estamos aqui justamente para anunciar o que nós viemos prometendo há algum tempo e por cobrança desses vereadores que têm nos ajudado muito. Essa união do Legislativo com o Executivo. O trecho da Fernandops que será recapiado. Esse trabalho, esse contrato já foi licitado e as obras estão em anduamento. São várias vias e foi contemplado dois trechos da Fernandops. Um dos trechos é esse aqui, que em breve a obra começará. Então, eu queria dizer para vocês, quero agradecer aqui a todos os vereadores que têm cobrado muito o Executivo para que possa trazer esse benefício para a população. Então, vocês todos estão de parabéns a essa união de todos os vereadores aqui da região para trazer o benefício para os munícipes. Vereadores, parabéns para vocês e pode contar com o Executivo que nós estamos aí para ajudar vocês e a população. Valeu, obrigado. Valeu, graças a Deus.